Olá, minha irmã e meu irmão santacruzense. Me dirijo a vocês para trazer uma grande notícia para os nossos profissionais do Magistério. Estou enviando à Câmara Municipal e assinando neste momento o projeto de lei que reajusta o salário de todos os professores da Rede Municipal de Ensino em 14,95% percentual ex-definido pelo Governo Federal. Com muita alegria dou essa notícia para a nossa cidade, especialmente para os nossos professores, reforçando sempre o compromisso de continuar valorizando esses profissionais que ajudam a levar para nossas crianças os ensinamentos necessários para que elas possam ter um futuro brilhante, fortalecendo assim a educação em nosso município. Que não passa apenas pela valorização dos professores com salário justo, mas, sobretudo, também com a infraestrutura que nós estamos disponibilizando em nossas escolas, seja nos prédios, com melhoramento agora no transporte escolar, adquirimos 18 novos veículos para educação, que estaremos entregando em breve à nossa população. Professores também possam receber toda a qualificação necessária para que possa oferecer aos nossos estudantes um ensino de melhor qualidade. Enfim, o compromisso que nós temos e que nós queremos reafirmar é de que a educação de Santa Cruz vai continuar avançando. Esse é o nosso compromisso, esse é o compromisso de nossa gestão. Presidente Fábio Dias, com muita alegria, estou encaminhando a Câmara Municipal, através de sua pessoa, é o projeto de lei que reajusta o salário dos nossos profissionais do magistério, os nossos professores da rede municipal de ensino. E aqui eu peço e sei que vou contar com certeza com todos os nossos vereadores para que possam aprovar o mais rápido possível essa matéria, para que nós possamos já implantar esse salário, agora no mês de fevereiro, retroativo ao mês de janeiro. Viva a educação de Santa Cruz! Um forte abraço! E está entregue aí ao Poder Legislativo Municipal, a nossa Câmara Municipal, esse projeto importante para a educação do nosso município. Prefeitura de Santa Cruz, terra de fé e trabalho.